Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí, lembrando que todo dia de manhã estou aqui para anunciar o seu dia de pagamento, o seu benefício aí do seu auxílio emergencial, do seu FGTS emergencial, do seu PIS, do seu PASEP, né, para você não dar cara na porta no banco aí, por exemplo, né, então hoje a caixa libera novo saque do auxílio de R$100,00, confira aí quem recebe, beleza? Então aquele likezinho, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos, para quem não conhece o canal aqui, todo dia de manhã, né, faço vídeo relacionado ao auxílio, ao FGTS emergencial, ao PIS ou ao PASEP e, né, tutoriais Android, dicas, unboxing de produtos eletrônicos, aqui o canal é top, completo, tenho certeza que você vai gostar se você se inscrever aí. Caixa libera novo saque aí, a partir desta quinta-feira estão liberados novos saques e transferências do auxílio emergencial de R$600,00 para aniversário antes de setembro, que não são do Bolsa Família. A pessoa poderá sacar pelo menos uma das cinco primeiras parcelas, dependendo da data em que teve o cadastro aprovado. Alguns beneficiários podem sacar ou transferir duas parcelas acumuladas. O dinheiro liberado hoje para saque é transferência, faz parte do ciclo 2 de pagamentos. Ele havia sido depositado na poupança digital na caixa em 25 de setembro. Confira abaixo o detalhe de todos os calendários e pagamentos do auxílio emergencial. Autorização para saque e transferências, público geral. A autorização para saques e transferências vale para quem se inscreveu no aplicativo ou site, nas agências, nos correios ou que já estava no cadastro único, mas não é beneficiário do Bolsa Família. O dinheiro havia sido depositado em poupança digital da caixa, mas só pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para o pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão virtual. A partir de hoje, aniversário antes de janeiro a setembro, estão autorizados a sacar o que restou do saldo em agências da caixa, lotéricas ou correspondentes caixa aqui. Também poderão transferir o saldo para outra conta. Qual parcela poderei sacar ou transferir? A parcela liberada hoje faz parte do ciclo 2 e depende de quando o cadastro foi aprovado de acordo com o seguinte critério. Primeira parcela. Quem se cadastrou com a ajuda de funcionários dos correios entre 8 de junho e 2 de julho. Primeira parcela. Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto. Segunda parcela. Quem teve o cadastro aprovado em julho. Segunda parcela. Quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho. Terceira parcela. Quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho. Quarta parcela. Quem começou a receber o auxílio em maio. Quinta parcela. Quem começou a receber o auxílio em abril. Pessoas que tiveram parcelas bloqueadas por problemas no cadastro ou suspeita de fraude podem ter dois pagamentos acumulados depois disponíveis. Agora para saques e transferências. Então tá aí galera. É o calendário aí do ciclo 2, beleza? O calendário do ciclo 2 aí. Hoje quem recebe aí são os nascidos em setembro. Que vai poder já estar sacando ou transferindo o dinheiro, beleza? Nascidos em setembro. Hoje é dia 15 de outubro. Pode estar sacando ou transferindo o dinheiro, né? Lembrando que esses nascidos em setembro. Teve o dinheiro depositado na conta digital no dia 25 de setembro. Beleza? Então tá aí. 25 de setembro foi depositado o dinheiro no Caixa Tem. E hoje aí vai poder estar sacando nascidos em setembro. Beleza? Próximos ciclos de pagamento. No total serão seis ciclos de pagamento. Com depósito até 29 de dezembro. Saques até 27 de janeiro. A quantidade de parcelas total a que a pessoa terá direito depende do mês em que ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas. Sendo as cinco primeiras de 600 e as quatro últimas de 300. Né? Pra vocês que têm dúvidas ainda de quantas parcelas no total vocês vão receber, Thayá. Quem recebeu a primeira em abril vai receber as nove no total. Cinco de 600 e quatro de 300. Quem começou a receber em primeiro de maio vai receber oito parcelas no total. São cinco de seiscentas e três de trezentas. Quem recebeu primeiro de junho vai receber sete parcelas no total. Cinco de seiscentas e duas de trezentas. Quem recebeu a primeira em julho, quem recebeu a primeira em julho, recebe seis parcelas no total. Cinco de seiscentas e uma de trezentas. Quem contestou o cadastro por meio da plataforma digital entre os dias 20 de julho e 25 de agosto, for considerado elegível, receberá no total cinco parcelas de seiscentos reais. A primeira no ciclo três e as últimas juntas no ciclo seis. Esse grupo não terá direito a nenhuma parcela do chamado auxílio emergencial residual de trezentos reais. Mulher e chefe de família têm direito a duas cotas. Portanto, as cinco primeiras parcelas são de mil e duzentos, enquanto as quatro últimas são de seiscentos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Tirando sempre a dúvida de vocês aqui, vou ficando por aqui. Um forte abraço, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e fui! Um abraço, fiquem com Deus e fui!